Olá, Ori Verdes. Começou mais um dia de confinamento. O pequeno almoço continua a ser a primeira e mais importante refeixada do dia. Um dos objetivos neste período é manter os horários normais e depois vou para o primeiro treino do dia. Depois é hora do almoço feito pelos testes de pele. Uma maravilha. A tarde, tenho treino no FIFA antes de ir matar os horários da bola. A noite, aproveito para falar com amigos e ver uma série. Não é fácil estar em casa sozinho, mas temos de fazer este espoço para em breve possamos voltar à normalidade. Tchau.